Senhores vereadores, a mesa diretora propõe ao plenário o projeto-lei nº 5, barra 2022, que institui a ouvidoria geral da Câmara Municipal de Nazaré da Mata e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído a ouvidoria geral da Câmara Municipal de Nazaré da Mata, órgão auxiliar, independente, permanente e com autonomia administrativa e funcional que tem por objetivo apurar as reclamações relativa à prestação dos serviços públicos da administração pública municipal direta e indireta, bem como o das entidades privadas de qualquer natureza que opere com recurso público na prestação de serviço à população, em cumprimento ao estabelecido no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição Federal, podendo receber ainda sugestões e elogio. Artigo 2º. A ouvidoria geral da Câmara Municipal de Nazaré da Mata será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Câmara Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogio, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação do serviço prestado e na gestão do recurso público. Artigo 3º. Para efeito desta lei, considera-se 1. Usuário. Pessoa física ou jurídica que se beneficie ou utiliza efetivo ou potencialmente o serviço público. 2. Serviço público. Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviço à população, exercida por órgão da entidade da administração pública. 3. Agente público. Quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. 4. Manifestação. Reclamação, denúncias, sugestões, elogio e solicitações que tenham como objetivo políticas ou serviços públicos prestados à conduta do agente público na prestação e fiscalização de tais serviços. 5. Reclamação. Demonstração de insatisfação relativa a serviços públicos. 6. Demíncia. Comunicação de prática de ato ilícito, cuja solução dependa da atuação do órgão de controle interno ou de externo. 7. Sugestão. Proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de política e serviço prestado pelo município. 8. Elogio. Demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. 8. Para encurtar a leitura, capítulo 5 trata das atribuições e competências da ouvidoria da Câmara Municipal. 8. O capítulo 3 trata sobre a manifestação do público. 9. O capítulo 5 trata do relatório de gestão. 9. O capítulo 7 trata da organização da ouvidoria geral, que será constituída pelo cargo de ouvidor geral, símbolo PL02, nível de escolaridade e ensino médio, convencimento de 2785. 9. E a justificativa, por fim, da mesa diretora, prezados pares, apresentamos para análise do plenário deste poder, o projeto-lei número 5, barra 2022, dispondo sobre a instituição da ouvidoria geral da Câmara Municipal, em cumprimento à resolução terceira, número 159, de 15 de dezembro de 2021, 9. Que impõe aos poderes executivos e legislativo municipal a estruturação de suas ouvidoria, conforme cópia anexa. 9. Por fim, através do ofício circular número 1, barra 2022, terceira ouvidoria, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco deu conhecimento do diploma e solicitou providência sobre pena de multa por infração à norma. 10. Nesse passo, apresentamos o projeto-lei para a deliberação e aprovação dos nobres pares, a mesa diretora assinada por Tassiso Rodrigo Presidente, Adjair Pereira e Manuel Antônio Humberto da Silva. 10. Nesse passo, apresentamos o projeto-lei para a deliberação e aprovação dos nobres pares.